O que é isso? Somos os filhos da revolução Somos o poder sem religião Somos o futuro da nação Geração Coca-Cola Depois de 20 anos na escola Não é difícil aprender Todas as manhãs seu jogo sujo Não é assim que tem que ser Vamos fazer nosso dever de casa E aí então, vocês vão ver Suas crianças derrubando reis Fazer comédia no cinema com as suas leis Somos os filhos da revolução Somos o poder sem religião Somos o futuro da nação Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Geração Geração Pela Você pode 20 anos na escola Não é difícil aprender Todas as manhãs seu jogo sujo Não é assim que tem que ser Vamos fazer nosso dever de casa E aí então, vocês vão ver Suas crianças derrubando reis Fazer comédia no cinema com as suas leis Somos filhos da revolução Somos frugueses religiosos Somos o futuro da nação Geração, Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola